A gente tá aqui gargalhando, que foi o programa mais divertido, quando tudo aconteceu nesse dia. Tudo! A produtora foi consertar... Oi! Foi isso! E... casou! Ela tá acabada, tia! A Suellen Luz, que trouxe muita luz pra gente, que trouxe, cara, uma energia, acho que foi good vibes total. Foi muita energia, por isso tudo aconteceu. Muita! A vinheta que entrou, eu chamei uma vinheta que não era pra entrar. Tudo fora de hora, mas no fim tudo dá certo. Tudo dá certo, sempre. É que nem em casamento, né? Geralmente a noiva fica louca, não sabe se vai dar certo. Tem isso também. Tem uma lenda urbana. A noiva é uma noiva, mas no dia anterior ela vira tipo um Grammy, ela fica toda apavorada. Ai meu Deus, será que fulano vem? Será que vai dar certo? E o porquê? Mas no final, relaxa que tudo dá certo. Uma das, aliás, uma das suas músicas, não, muitas das suas músicas, cara, enxorram energia positiva, falam da diversidade. Você é uma pessoa que levanta a bandeira assim, a favor da diversidade? De modo geral, não tô falando de gênero, não tô falando de tudo. Eu sou até polêmica, né? Porque eu, inclusive quando eu fui no programa do Ratinho, eu cantei uma música sobre a diversidade, que ela fala Homem com homem, mulher com mulher, segundo o editado, isso vira jacaré. Mulher com homem, homem com mulher, que importa ser feliz, não importa como é, né? E é exatamente isso, o que eu defendo é o ser humano. Pra mim não importa, eu sou negra, você é branca, fulano é loira, preto, o que for. O mundo seria tão mais lindo se a gente aceitasse o ser humano. E essa é a minha bandeira, é defender o ser humano como um todo, não só o ser humano como a mãe natureza. Eu respeito, gente. Só, galera, só se ligar nessa letrinha pequena assim. Ame o próximo como a ti mesmo, só que é uma pegadinha. Por quê? Porque assim, ama o próximo como a ti mesmo. Tem muita gente que não se ama. Eu quero que você cante uma música pra gente finalizar aqui no canal. Aí você escolhe a música que você quiser. Fechado. Uma música que você fala, cara, é uma puta mensagem. Essa música, ela, inclusive tem uma história que eu acho que vai ajudar muita gente. Ela eu fiz pra minha mãe. Que a minha mãe, há mais de 17 anos, ela luta contra uma tremenda depressão, uma doença bem séria. E eu fiz pensando nela. Porque independente da dificuldade que você passar na sua vida, e isso vai pra cada um que tá aí ouvindo, assistindo, é só você tentar. Você não tem obrigação de conseguir nada. Você não tem obrigação de ser o melhor vendedor, o melhor isso, o melhor aquilo. Não. Você tem obrigação de tentar. Enquanto você tiver vida, enquanto você respirar, tenta. Que pelo menos do lugar que você tá, você vai sair e vai pra um lugar melhor. E essa música se chama Abre as Asas. Abre as asas da imaginação Sinto o cheiro e diz Se inverno ou verão No seu coração Sei que a vida assusta, mas agora escute essa canção Abre os olhos Pare pra pensar No que vale a pena acreditar Prefere rir ou chorar Nem tudo está perdido Só precisa se reinventar Aí todo mundo vira e fala assim pra você Eu sei É tão fácil de falar É difícil praticar Mas você precisa tentar Né? O sol Sempre volta a brilhar A tempestade vai passar Você só precisa tentar Um mais um Somos dois Deixa o medo pra depois Todos nós somos um Já não tenho medo algum Que coisa mais linda E quem quiser ouvir outras músicas da Suellen Onde as pessoas te encontram É só acessar meu Instagram Arroba Suellen Luz Com dois L's e N no final E o meu canal do YouTube Que é Suellen Luz Que é Suellen Luz também Um beijo Muita luz na vida de vocês E nada de desistir Tem que tentar Sempre Beijo